Fiquei sabendo que o seu Madruga ficou rico e comprou um carro de 3 milhões de reais. Não, pode ser senhor barriga, o seu Madruga é muito pobre, tá onde ele tirou 3 milhões de reais pra comprar um carro. É a verdade, professor. Ele ficou milionário, ele tem uma malha da chino de dinheiro. Eu não estou acreditando que ele ficou rico. Se isso for a verdade, é melhor eu me matar. Então se prepare para se matar, professor. Olha só o carro dele, é uma Ferrari. O quê? Como? Olha o carro do seu Madruga, e olha que bonito. Sim, senhor, é uma Ferrari. Eu não estou acreditando nisso. O seu Madruga com uma Ferrari, eu só posso estar sonhando. Deve estar roubando, só pode. Eu já tenho uns 14 meses de aluguel. Vamos, até minha casa vou te pagar. Eu só quero entender como você conseguiu comprar um carro e ficar rico. Ou você poderia me explicar? Isso é uma longa história, senhor barriga. Vamos até minha casa, pra eu te contar como fiquei rico. Eu também estou muito curioso. Como você conseguir comprar um carro e ficar milionário. Isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Seu Madruga é de um quilômetro. O quê? Como? Opa! Agora você vai ver. Toma! Mas seja bem, gente, um quilômetro parado, senhor barriga. Agora eu vou mostrar até minha casa. Temos algo muito importante pra se tratar. Vamos logo até sua casa, seu Madruga. Eu não vejo a hora de receber os 14 meses de aluguel. Ei, solteira! Sim, senhor barriga. Eu vou te pagar um ano de guerra. Eu estou muito milionário. Ah, olha isso. O senhor Madruga está ferrado comigo. Eu vou dar um monte de pauladas no carro dele. E quebrar o carro dele em vários pedaços. Por favor, senhor barriga. Me acompanhe. Sim, senhor madruga. Sim, senhor barriga. Eu estou muito milionário. Eu tenho dinheiro para comprar essa vila. Eu ainda não consigo acreditar. O senhor ficou milionário, senhor madruga. Pois você vai ver o que é bom. Não faça isso, professor. Isso é muita convandinha. Agora você vai ver. Por favor, professor, não faça isso. Esse cara vale três milhões de reais. O quê? Oh, stop. Stop. Oh, louco. O professor já falece. Oh, stop. O professor já falece porque você quebrou o carro. Caralho, que chute forte. O senhor Madruga. Ou o carro que é de papelão. É de verdade ou seja ele? Que sim, Chaves. Agora eu vou quebrar a cara dele. O senhor é muito invejoso. Só porque... Ou o Jafá descartando pneu da mão. Ele é mais milionário que você. Você se aproveita. Nossa, seu madruga. Quanto dinheiro? Isso só pode ser um sonho. Realmente o senhor está muito milionário. Sim, senhor barriga. Ele tem muito mais dinheiro guardado no banco do Bradesco. Eu vou jogar essa roda na cara do seu Madruga e chamar ele para a burrata. Eu vou jogar essa roda na cara do seu Madruga e chamar ele para a burrata. Tem mais dinheiro no porta-mala do carro. Eu vou lá buscar o dinheiro. Tamo junto, João Vitor. Bom trabalho para você, tudo nosso. Nossa! Pede desculpa para o seu Madruga. Pedir desculpa nada. Eu vim quebrar a cara desse vagabundo. O que está acontecendo? Eu que te pergunto o que está acontecendo, como o senhor ficou rico. Eu não estou acreditando. Não te interessa, professor? Isso é problema meu. Como? Isso mesmo que você acabou de ouvir não é da sua conta. Eu vou quebrar a sua cara, seu vagabundo. O senhor está morrendo de inveja. Eu nunca vou ter inveja de você, seu vagabundo. Ah, é? Agora me fala, onde você roubou esse carro? Eu não roubei nada. Aquele carro é roubado. Agora você vai ver esse puta. Me solta, seu Madruga. Agora você vai ver. O senhor nunca vai ficar rico. Esse foi um 2.2. Xande já tem a parte 2 do campeonato de dança Madruga. Já assistimos, já. Para de ser ridículo, professor. Você está com inveja do seu Madruga só porque ele ficou rico. O quê? Não, não. Será que um... O girafalho estompando todo mundo. Professor Girafalhos vai bater no seu Madruga com aquela roda. Sim, Chaves. O professor Girafalhos está com muita inveja do seu Madruga. Coitado do seu Madruga, não pode nem ficar rico em paz. As pessoas já querem fazer mandato. É verdade, Chaves. Mas toma cuidado. O professor está vindo lá atrás. Eu não posso me conformar que o seu Madruga ficou rico. Eu vou buscar uma arma e matar o seu Madruga. Ainda bem que ele não roubou o meu dinheiro, senhor Barriga. Mas ele falou que vai matar o senhor. Ele foi buscar uma pistola. Nossa, eu vou chamar o Chapulho em Colorado. Aquele gorducho do senhor Barriga. E muito puxa-saco do seu Madruga. Vou contar para o senhor Barriga. Quem poderá me defender? Quem poderá me defender?